A gente ainda precisa treinar muito o seu voo solo, viu, amigão? Vanguela! Que que é? Vai ficar de bobeira, ô bebezão? Ah, então segura essa! Ah, tá sentindo? Não, você não vai fazer isso. Você não é capaz de machucar nem... Esta é Berk. A vida aqui é maravilhosa. Os dragões davam um certo trabalho. Mas agora eles se mudaram pra cá. Eu já te falei que você dá uma gata? E com os vikings montando seus dragões, o mundo ficou bem maior. Isso é incrível! O que aconteceu aqui? O que será que fez isso? Em junho. Aposto que você acha que entende muito de dragões. Deixe eu lhe mostrar uma coisa que você não sabe. Eu conheço você. Não. Você era só um bebê. Mas uma mãe nunca esquece. Incrível. Você salvou todos eles. Alguma coisa está vindo. Uma coisa que vocês nunca enfrentaram. Os dragões são meus agora. Proteja o nosso povo. É o seu destino. O que você procura está aqui. Isso é muito perigoso. Está brincando. Vem, Banguela. Toma! Como treinar seu dragão 2? Dragões e vikings. Inimigos de novo. Você sabe o quanto isso gruda, né? Breve nos cinemas em 3D